E aí galera, eu falei pra vocês ontem que eu ia fazer vídeo hoje só falando o negócio das greves aí que o pessoal tá comentando aí Isso aí é um apocalipse gente, isso aí é essas greves aí, se vocês perceberem, vêm e observarem Vocês vão ver que isso aí afeta todo mundo, não há quem aguente Você imaginou as coisas faltando aí em casa, as coisas faltando no mercado, por exemplo Você imaginou o que será de uma mulher ser uma cetona pra tirar aquele esmalte arriscado da unha O caminhão da cetona não chegou, você vai ter que ir com o esmalte todo arriscado do serviço Porque você não tinha cetona pra tirar o esmalte Você imaginou o caminhão da meia calça não chegou, você vai ter que usar aquela meia calça arriscada, rasgada, com fio puxado Que vai ser da sua vida Pior ainda, você imaginou se ir no mercado e não ter mods Você tem que fazer aquele chumacinho de pano e botar lá pra poder ir trabalhar É sério gente, parece brincadeira mas é sério Isso aí tudo depende do caminhão Você imaginou aquela criança que precisa tratar o sapinho da boca, você não tem aquele remédio azul Pra pôr na boca da criança pra tirar o sapinho Tá com afta na boca, como é que você vai viver sem aquilo Se defende de caminhão, depende de caminhão Você imaginou o pessoal que pinta enfeite de geladeira, o caminhão da tita não chegou Como vai ser a vida desse cidadão, ele não tendo a tinta pra pintar os enfeites de geladeira Você que tem criança pequena em casa, você imaginou você perder a chupeta da sua criança À noite e o caminhão que traz chupeta não chegou no mercado, não tem chupeta no mercado Como é que você vai dormir de noite, sem chupeta, pra dar pra uma criança Você imaginou acabar o alvejante Você imaginou você ter que ir trabalhar com aquela calcinha suja Com aquela mancha amarelada no meio O caminhão que leva o alvejante não chegou no mercado Você imaginou acabar o papel higiênico, o caos que vai ser na vida das pessoas Você tem que sair catando pedaço de revista, jornal, papelão, caixa de ovo O que tiver, até enquanto tiver Porque o caminhão do papel higiênico não chegou no mercado Pessoa que usa relógio a pilha, imaginou o caminhão que leva a pilhazinha pro seu relógio não chegar no mercado No cabelô Como é que você vai trocar? Como é que você vai viver sem horário? Pra pegar o ônibus e tudo, sem a pilha no relógio O pior de tudo Não precisa faltar mais nada Imaginou o cara do Rexona Do Nivea não chegar no mercado Você tem que ir trabalhar com aquele cheiro de sovaqueira Tem que levar um paninho molhado Meia e meia hora você tem que ir lá no banheiro limpar o sovaco Porque o cara que leva o Rexona não chegou O desadorante não chegou É gente, parece brincadeira Imaginou as mulheres que trabalham com pintura de cabelo O caminhão da luva não chegou Como é que você vai pintar o cabelo numa pessoa sem ter a luva pra pôr na mão Pensa a vida das meninas cabeleireiras Que situação Pior ainda Você que pinta o cabelo Imaginou O caminhão da tinta do cabelo não chegar Aquela cor Loro ouro Vermelho pica-pau Que você pintou semana passada E tá aparecendo as raízes E o caminhão que traz tinta pro cabelo não chegou Você tem que ir pro trabalho com aquela ponta de raiz aparecendo na cabeça É sério gente É grave Imaginou acabar o shampoo No mercado O caminhão que traz shampoo não chegou no mercado Você tem que ir correndo lá naquela partilheira E catar aquele monte de bola de sabonete Que você só usou Deixar um toquinho Fazer aquela bola colorida Pra lavar o cabelo Lavar o rosto Porque no caminhão do shampoo não chegou no mercado Tá nego catando aqueles pedacinhos de sabonete Que ficou cheio de penteio lá no banheiro Fazendo aquela bola colorida Vermelho, azul, tudo que é cor Pra lavar a cara, lavar o rosto Porque o caminhão do shampoo não chegou Você imaginou você ter que pegar aquele bombril usado Todo cheio de ferrugem pra limpar a panela Porque o caminhão que carrega bombril não chegou no mercado Falta o bombril Você imaginou a pessoa que usa pimenta na comida Não tem pimenta, acabou a pimenta É o caos Você tem que comer sem pimenta Você parece brincadeira, gente Mas isso é verdade Tudo depende do caminhão Tudo é ligado ao caminhão Então uma greve é o caos É o caos total Você imaginou acabar o house Na banquinha Como é que você vai chegar E trabalhar pra disfarçar aquele mal alto Terrível E você não ter house Tem que ficar aquele bafo de onça Aquela boca de cinzeiro Porque não tem house na banquinha House preto Pra disfarçar o mal alto Você imaginou você Ter que cozinhar E aquela borrachinha da panela de pressão Rachou O caminhão que leva as borrachas de panela de pressão Não chegou no mercado Não tem mais borrachinha de panela de pressão Como você vai cozinhar aquela carne dura De segunda Que o preço da carne Tá uma tristeza Tá vinte e conto o quilo De uma carne do pescoço Como é que você vai cozinhar Gente É um caos Isso aí é só algumas coisas Que o caminhão transporta pra vocês Eu quero que vocês deixem aí no comentário O que mais poderia afetar Na vida das pessoas Coloque aí embaixo O que pode faltar E o que afeta a vida das pessoas Faltando o caminhão